É isso aí moleque, essa é mais uma da firma, é Movimento organizado, força independente, assim ó Sou da Mofa, eu sou sinistro, sou da Mofa, eu sou sinistro Sou da Mofa, eu sou sinistro, sou da Mofa, eu sou sinistro Eu tô fechado com a Mofa, se tentar tu passa mal Sou da força independente, torcida que tem moral Tem que ser força de fé, nada de vacilação Se mexer com o espal, vai levar só o rajadão Sou da Mofa, eu sou sinistro, sou da Mofa, eu sou sinistro Comanda a realidade, vê se não me leve a mal Somos artista do funk, dois cara profissional Pra todo bom de da Mofa e a torcida do bozão Bota o cano pro alto, intimida os alemão Sou da Mofa, eu sou sinistro 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 É nóis É nóis de novo, mané Eu vou, eu vou, eu vou de Fondalizão Aí, o cara mandou aí, tá vendo? O cara chamou pra mano a mano e ninguém se apresentou Nós que tá bolado, se tentar você já era Eu vou de Fondalizão Sou da Mofa, eu sou sinistro 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 Eu tô fechado com a Mofa, se tentar tu passa mal Sou da Força Independente, torcida que tem moral Tem que ser força de fé, nada de vacilação Se mexer com o Spall, vai levar só o rajadão Sou da Mofa, eu sou sinistro 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 Comanda a realidade, vê se não me leve a mal Somos artista do funk, dois cara profissional Pra todo bonde da Mofa e a torcida do Bozão Bota o cano pro alto, intimida os alemão Sou da Mofa, eu sou sinistro 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 É nóis É nóis de novo, mané É nóis de novo